É pra tocar no paredão, alô Vitória da Conquista, alô Bibitanga, o pai! Que mulher maravilhosa, ela é linda demais, seu jeitinho é princesa, sua beleza desfaz. É a rainha do vaqueiro, igual a você não tem, vou me apresentar pra ela, e chamar ela de meu bem. Eu canto nas vaquejadas, porque ela tá também, foi o dom que Deus me deu, canta pra você meu bem. Ela mudou no cavalo, e me convidou também, é a rainha do vaqueiro, eu sou vaqueiro e vou também. Eu sou vaqueiro e vou também, é a rainha do vaqueiro, eu sou vaqueiro e vou também. Chama na bota, menino! Bora minha vaqueirona! O rolê! Puxa o fogo, Marcelo Corolli! É pra tocar no paredão! Que mulher maravilhosa, ela é linda demais, seu jeitinho é princesa, sua beleza desfaz. É a rainha do vaqueiro, igual a você não tem, vou me apresentar pra ela, e chamar ela de meu bem. Eu canto nas vaquejadas, porque ela tá também, foi o dom que Deus me deu, canta pra você meu bem. Ela mudou no cavalo, e me convidou também, é a rainha do vaqueiro, eu sou vaqueiro e vou também. É a rainha do vaqueiro, eu sou vaqueiro e vou também. É a rainha do vaqueiro, eu sou vaqueiro e vou também. É isso aí pessoal, forró Lenner, a pisada do vaqueiro, ele mesmo que pediu, o Lenner que pediu. Nós estamos saindo aqui de Feira de Santana, estamos indo pra Salvador. Um abraço aí para todos os pessoal que tá inscrito no canal, e o nosso amigo Fábio Mesquita, nosso amigo Roberto Teclas e o nosso querido amigo aí, o Lenner aí. E tamo junto hein, vamos lá hein, se der mil visualizações, tem carreta top show, vai ter resumão com as fotos. Não deixe de se inscrever e comentar no vídeo hein, muito obrigado, bora lá hein. Tem muita música boa aí, solta o som caralho. Chama na bota menino É pra tocar no paredão Cheguei no meu cavalo bom O meu esporte é bota boa no chão Eu sou fã de vaquejada, cantoria de torrada, corrida de morão Pois a boa mora no sertão Todo dia vê o sol nascer Sinta em cheiro do mar, toma banho de riacho, vê o céu escurecer Sinta em cheiro do mar, toma banho de riacho, vê o céu escurecer Peguei minha namorada, meu cavalo e vem pra roça Hoje a noite é nossa, hoje a noite é nossa Motel a casa de type, abaixo o canto em ele Amor se prepare, hoje a noite é do vaqueiro Peguei minha namorada, meu cavalo e vem pra roça Hoje a noite é nossa, hoje a noite é nossa Motel a casa de type, abaixo o canto em ele Amor se prepare, hoje a noite é do vaqueiro Cheguei no meu cavalo bom, o meu esporte é bota boa no chão Eu sou fã de vaquejada, cantoria de torrada, corrida de morão Eu sou fã de vaquejada, cantoria de torrada, corrida de morão Pois a boa mora no sertão Todo dia vê o sol nascer Sinta em cheiro do mar, toma banho de riacho, vê o céu escurecer Sinta em cheiro do mar, toma banho de riacho, vê o céu escurecer Peguei minha namorada, meu cavalo e vem pra roça Hoje a noite é nossa, hoje a noite é nossa Motel a casa de type, abaixo o canto em ele Amor se prepare, hoje a noite é do vaqueiro Peguei minha namorada, meu cavalo e vem pra roça Hoje a noite é nossa, hoje a noite é nossa Motel a casa de type, abaixo o canto em ele Amor se prepare, hoje a noite é do vaqueiro Eu vou deixar você ir embora, mas com a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem outro Vai ser porque a gente tá ficando, e o coitado não percebe Uma mulher assim como você, não é qualquer um que merece E quando a gente tá na cama, tá ligando, parece que adivinha quando a gente faz amor E na hora que você tava suadinha, eu dei uma chupadinha e você a enfiou Eu vou deixar você ir embora, mas com a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem outro Eu vou deixar você ir embora, mas com a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem outro Há tempo que a gente tá ficando, e o coitado não percebe Uma mulher assim como você, não é qualquer um que merece E quando a gente tá na cama, tá ligando, parece que adivinha quando a gente faz amor E na hora que você tava suadinha, eu dei uma chupadinha e você a enfiou Eu vou deixar você ir embora, mas com a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem outro Eu vou deixar você ir embora, mas com a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem outro Isso aí pessoal, valeu, tamo junto aí Já chegamos em Salvador aí O Lenner aí, o forró do Lenner aí Isso aí, na pisada do vaqueiro Um abraço aí, se inscrevam no canal, tamo junto Fui